O criminoso de 23 anos foi preso no bairro Belém Novo. Ele e o comparsa, que aparece nessas imagens, são responsáveis por torturar e roubar um jovem de 22 anos dentro da própria casa. As câmeras de monitoramento flagraram a chegada da dupla. Às 11 horas da noite, eles descem de um carro de aplicativo e, pelo celular, avisam que esperam na rua. A vítima vai até o portão para buscar os dois. 38 minutos depois, os ladrões deixam o prédio no carro da vítima. O encontro foi marcado através de um site de relacionamentos. Durante os 40 minutos que ficaram no apartamento, os ladrões agrediram, obrigaram a vítima a fazer uma transferência bancária e roubaram objetos, como uma televisão, computador e um celular. Segundo a polícia, essa dupla faz parte de um grupo especializado em roubos e é através desses aplicativos que eles atraem os alvos. Nós temos ideia de que exista muito mais ocorrência. Como o fato muitas vezes constrange a vítima, não vem o registro na delegacia. Então, nos dificulta para que nós possamos fazer essa linha, essa identificação, essa identificação da autoria, das autorias, na verdade. O carro foi encontrado poucos dias depois, na serra. O delegado diz que esse tipo de crime é cada vez mais comum e faz um alerta. É não marcar na sua residência, mesmo que o entusiasmo seja grande, não ir ao primeiro encontro de uma forma assim, local ermo, um bom sereno local público, com câmeras, e sentir realmente, mesmo assim estará correndo um risco, já num próximo encontro com a mesma pessoa, de repente, essa pessoa se transforme. A investigação apontou que quem dá ordens para o grupo é um criminoso que está no sistema prisional. O comparsa já foi identificado e a polícia faz buscas para localizá-lo e encontrar os outros integrantes do grupo. O que é que é um crime é um crime que está no sistema prisional,